Música Como eu fiz também Só pra poder entender A voz da vida vem dizer Que os braços sempre é Que os braços sejam Coisinhos inteiros Sem direção Cada vez da cada lugar O meu lugar a deixe ao lado O seu corpo inteiro O meu lugar, pois o seu lugar É o meu amor primeiro Dia e a noite As quatro estações Música O céu está no chão O céu não cai do alto A voz da vida vem dizer Bora Se os braços sempre Pelo dos braços Que os braços Que os braços sejam Que os braços sejam Coisinhos inteiros Sem direção が Música O meu lugar O meu lugar é esse O meu lugar é esse O seu corpo inteiro O meu lugar, pois o seu lugar É o meu amor primeiro Dia e a noite As quatro estações Que os braços sentem Que os olhos veem Que os lados beijam Os rios em Deus Sem direção Que os braços sentem Que os olhos veem Que os braços beijam Os rios em Deus Sem direção Para poder A vida A vida A vida A vida A vida Tchau, tchau.